Começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem, um brasileiro que nos ajude a compreender melhor o momento em que vivemos no Brasil, para que a gente possa viver melhor, trabalhar melhor, atuar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é a Eleonora e ele é o Iverzog, que vai estar conosco nessa entrevista, em que vamos conversar sobre direitos humanos, democracia, memória. Antes, porém, eu quero te convidar para participar dessa nossa entrevista, não só mandando seus comentários, mas também levando mais longe essas reflexões, essas informações, divulgando no seu grupo de amigos, compartilhando nas redes sociais. Essa entrevista fica disponível no nosso canal de vídeo, Tutameia TV, no YouTube, e no nosso site, Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Vamos lá, Eleonora. Ivo, muito obrigada por estar aqui de novo, aqui no nosso estúdio caseiro do Tutameia, é uma honra recebê-lo. Iverzog, do Instituto Vladimir Herzog, que tem sido um personagem importantíssimo aí para apontar os desvios, ou mais do que os desvios, as sandices, os ataques que os direitos humanos têm tantos sido vítimas no Brasil. E está aqui hoje também para falar da ocupação Vladimir Herzog, que começa hoje, dia 14 de agosto, no Itaú, na Vinda Paulista. E eu queria te perguntar, Ivo, outra vez que a gente falamos com você, a gente estava na véspera da eleição e o pior acabou acontecendo. Eu queria te perguntar como é que você está vendo essa situação? É como você nos tinha nos adiantado aqui? Como é que você está vendo a questão dos direitos humanos dentro desse governo Bolsonaro? Bom, obrigado por mais uma vez me convidar para estar aqui com vocês. Acho que, na realidade, o que está se revelando é uma coisa até pior do que o pior cenário que a gente pensou no ano passado. A gente tem um chefe da nação que, como muitos dizem, é doente. Sem ser provocado, ele fica desqualificando as pessoas. É um ser humano que demonstra publicamente não ter compaixão, não ter respeito, posso até dizer que publicamente ele demonstra não ser um ser humano. Porque o ser humano tem compaixão, acho que é o primeiro sentimento que a gente tem é um olhar pelo outro. Na questão dos direitos humanos, tem uma parte ruim, realmente, todo esse desmonte que tem sido feito, quando, pelas mãos até da própria ministra Dalamares, que realmente é uma pessoa absolutamente não qualificada para o cargo, uma pessoa que vem da igreja até aí, sem problema nenhum, mas que não tem uma experiência na temática de direitos humanos, demonstrando isso de maneira recorrente. Mas acho que a boa notícia que tem é que as instituições de Estado que transcendem o governo, como o Ministério Público e várias outras organizações, vêm reagindo de maneira bem objetiva, bloqueando algumas ações mais terríveis que esse governo tenta impor. Ou seja, o Estado, que é uma coisa que transcende o governo, está resistindo ao governo. Uma coisa interessante, o Estado está tentando resistir ao governo. E você acha que é possível, tem muita gente que se pergunta se é possível ou não bloquear um governo neofascista. Você acha que está sendo possível, pelo menos, impedir que coisas piores aconteçam? Muita coisa ruim está acontecendo. Acho que o primeiro ponto é que, eu acho que mesmo nós que somos absolutamente contra esse governo, a gente tem que respeitá-lo, porque ele foi eleito democraticamente. É uma coisa lamentável, a gente tem que até entender o que nos levou para que uma parcela da população tenha dado um número suficiente para eleger esse tipo de proposta, uma proposta de ódio, de discriminação, de extinção de quem pensa diferente, essa coisa toda. Muita coisa ruim está sendo feita como era o esperado a partir do momento que ele ganha. Agora, essas coisas piores que eu falei no começo, várias delas estão sendo bloqueadas por instituições, como a gente já falou. Eu acho que tem uma diferença do passado, é que a política não está aceitando calada alguns dos desvaneios desse ser que preside o país hoje. Como, por exemplo, a indicação dele para embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Uma ação clara de nepotismo e não só isso, é uma pessoa que não é qualificada, não tem uma carreira diplomática, não tem um entendimento. O currículo dele, como ele mesmo apresenta, foi ter feito um hambúrguer, que está do batata frita nos Estados Unidos. Se a gente acha que esse é o tipo de representação que a gente tem que ter lá fora, esse tipo de qualificação, eu, inclusive, muitas vezes, eu fico me perguntando se isso daqui é um país ou é um amontoado de gente. Eu acho que esse governo tenta levar a gente para nos tornarmos um amontoado de gente e não mais um país onde as instituições são respeitadas, são valorizadas, onde existe um entendimento do papel dessas instituições e se busca fortalecer essas instituições e não destruí-las para, de novo, transformar a gente apenas num amontoado de gente. Uma das estratégias da atuação do governo Bolsonaro ou do Bolsonaro é atacar a democracia atacando aqueles que defenderam a democracia na luta contra a ditadura militar. Um desses casos foi o recente ataque à memória do Fernando de Santa Cruz para também atacar o presente, atacar a ação da Ordem dos Advogados do Brasil. Como é que você vê esse tipo de ação de Bolsonaro? Eu acho que é uma prova concreta e material da desqualificação dele para ocupar o cargo que ele ocupa, abrindo até uma reflexão se não deveria haver um processo de impedimento contra esse presidente. Na hora que ele faz o que ele fez, porque a Polícia Federal não invadiu os telefones dos advogados do cara que fez o atentado contra ele. Tipo assim, a Polícia Federal não agiu fora da lei, foi bloqueada pela OAB, que exigiu que a lei fosse cumprida e, por isso, ele tem que destruir, tem que atacar a OAB, tem que atacar a mídia que reportou isso com aquele decreto da semana passada, cancelando as publicidades. Que, assim, cancelar as publicidades por si só é uma coisa válida, aquela questão da publicação de balanços ou não. É uma questão posta interessante. Eu mesmo não tinha o que pensar sobre isso. Mas, na hora que ele justifica que ele está fazendo isso como um contra-ataque, uma retaliação à mídia, ele desqualifica o ponto colocado. Então, ele tem uma política de retaliação ou ele tem uma política para atingir um plano de governo? Verdade, ele não tem plano de governo. O governo não tem plano de governo. Nunca teve esse governo. Nunca teve um plano de governo. Então, talvez essa seja uma das questões fundamentais por onde a gente passa. Então, é uma imprevisibilidade sem tamanho. A gente fica se perguntando qual vai ser a da semana. Absolutamente sem provocação, sem coisas malucas, como palavrões, discurso de ódio, dizer que a lei é para garantir o direito das maiorias. E o cara é um imbecil. Não é burro, ele é imbecil. Isso porque, em tese, ele esteve no Congresso, ou seja, no órgão legislador, por 27 anos. Pelo jeito, ele ficou recebendo salário lá por 27 anos, mas não esteve lá. Será que não cabe até um processo para pedir aquele reembolse dos 27 anos de salário? Porque está provado que ele não sabe o que é uma lei. O que é lei? Ele não sabe qual é o papel no Legislativo Executivo e Judiciário. Isso porque ele ficou 27 anos lá. É isso, assim. Está muito imprevisível o nosso futuro a curto prazo, inclusive. Quanto mais a longo prazo. Não dá para saber o que vai ser o mês de amanhã. Agora, como você vê esse ataque à história, ou essa nova história? Aliás, você teve um debate com um desses representantes desse governo em que... Coronel Tadeu. Coronel Tadeu, em que ele falou que tinha que ver uma outra história, né? Então, aí vocês, no começo da conversa, vocês falaram um governo neofascista, ou nazifascista. Isso, sim, é uma atitude fascista, nazista. Você tentar reescrever a história, você eliminar as provas que são colocadas e tentar escrever uma história a partir de uma ideologia. Isso é uma coisa sintomática do que aconteceu na Alemanha. Então, assim, eu acho que é muito interessante porque, e de novo, sem provocação, foi o próprio presidente que trouxe essas temáticas. Na campanha toda, ele ficava falando que o outro candidato ia transformar esse país numa Venezuela. Se a gente for ver as ações que ele tem tomado, são as ações do chavismo. Um desrespeito à Constituição, uma origem militar, uma eliminação da oposição, uma desconstrução da ordem do Estado, um governo que tenta desconstruir o Estado. Isso é o que aconteceu na Venezuela e é onde ela está hoje e é o que esse indivíduo já começou a fazer. Então, ele está tentando transformar esse país numa Venezuela. A verdadeira, tem o fake news, o true news, é que Bolsonaro trabalha, tem um pensamento e tem um jeito de agir, igual as ações que aconteceram, como, por exemplo, na Venezuela. Ele mesmo, novamente, sem provocação, falou que o nazismo era um movimento de esquerda, que é uma besteira sem fim. Aí ele mostra que ele é um analfabeto funcional, porque era o Partido Socialista Alemão ou alguma coisa desse tipo. Se você pegar a própria círula do partido dele, o Partido Social Liberal, então ele também é um socialista, um comunista. Então, isso é uma bobagem sem fim. É óbvio que era um movimento de extrema-direita, tanto que um dos principais inimigos na guerra foi a União Soviética, que era um regime de extrema-esquerda. E se você pega como o nazismo chega ao poder, como ascensão de Hitler, tem muitos pontos em comum com a história do presidente, novamente, a partir de um discurso populista, de um processo eleitoral, democrático, ele é eleito, e aí ele começa também a desconstruir as instituições de Estado que têm um poder absoluto, formar um discurso de ódio, naquela época, contra as minorias. judeus e outros imigrantes. Começou com a daca aos ciganos, na verdade. É, aos ciganos, então, aos imigrantes, essa questão toda, e a gente vê esse presidente atual fazendo isso quase que direitamente, sem provocação novamente, como os discursos que ele fez na data de hoje lá no Piauí. Então, você vê que ele tem, ele tanto está, de uma maneira contemporânea, agindo como o Chávez agiu na Venezuela e levou o país ao que aconteceu, ou seja, destruindo quem pensa diferente, ele já falou em matar quem pensa diferente, o Bolsonaro, de eliminar. Na Venezuela, eles não chegaram a tanto, eles prenderam quem pensa diferente, a Venezuela tentou destruir a mídia e destruiu, fechou, teve intervenção em grandes veículos de mídia na Venezuela. De novo, o Bolsonaro o tempo todo combatendo, então, vamos lá, vamos sair do que eu acho e vamos olhar os fatos. Eu acho que um fato vale mais do que 10 mil opiniões. E, do ponto de vista, de novo, de uma coisa mais longa na história, ele está ressuscitando uma coisa que é um pensar fascista, nazista, de eliminação de quem pensa diferente, de totalitarismo, de violência, essa coisa toda. É isso, é muito sério, sei lá, é muito complicado. agora, essa questão da história, eu fico pensando, a gente teve a Comissão da Verdade, o próprio Instituto Vladimir Herzog, acho que é uma referência nessa preocupação de recuperar a história, de ter memória, onde é que se falhou nisso? Por que que se proliferava tanto esse pensamento ou há um grupo não desprezível de pessoas que acham que não teve ditadura, que foram insuficientes todos esses movimentos em prol da memória? A gente teve uma ditadura tão avassaladora que a gente não conseguiu se recuperar dela ainda? Bom, isso é uma tese, não vou nem dizer de mestrado, provavelmente de doutorado, para você fazer uma análise mais completa, e eu não pretendo, no tempo que a gente tiver hoje, fazer uma tese que levaria alguns anos para serem inscritas. Eu vejo alguns pontos que eu acho que podem ter contribuído para a gente chegar onde chegou. Desde uma acomodação de uma esquerda, centro-esquerda, ou até de uma direita moderada, a partir do processo de redemocratização, a gente resolveu o problema, deixa eu ir para a praia, deixa eu ir para Miami, e deixa eu fazer uma trilha no mato. As pessoas ficaram preguiçosas de fazer política, que é o que a gente está fazendo aqui, de conversar, de falar, de debater. Esse é um fator. Tem um outro fator que eu acho que é mais... Aí tem dois fatores que eu acho que são estruturantes. O primeiro dele é que nunca houve um processo de reconciliação no Brasil em relação a... não só a ditadura, a diretura, a questão indígena, a questão afrodescendente dos escravos. O Brasil foi o último país a terminar com a escravidão, o último país a acabar com a ditadura e tal. O último país a ter uma comissão da verdade, uma comissão nacional da verdade, que de novo é um instrumento de Estado e não de governo, que esse governo agora tenta destruir. E nunca levou a julgamento os protagonistas que perpetraram a violência durante aquele período. No caso do meu pai, há pouco mais de um ano, o Brasil foi condenado por cometer crimes de lesa à humanidade, que são crimes semelhantes ao que aconteceu na Alemanha, ao que aconteceu na Bósnia, de exterminio, de exterminar um grupo que tem um pensamento que difere do status quo do governo. E esses crimes são imperdoáveis e imprescritíveis. Então, existe um entendimento internacional que, de novo, reforça a briga que a gente tem há 40 anos, que tem que ser investigado o caso do meu pai e essas pessoas têm que ser levadas à justiça. Independente da idade que elas tenham, elas já tenham ido embora. Mas essa história tem que ser contada e tem que se dar nome aos autores dessa história. É o único país da América do Sul que tem uma lei de anistia como a nossa onde tentou-se colocar uma pá de cal por cima disso. Lembrando que quem aprovou foi na época do governo militar. Tinha uma parte de senadores biônicos naquela legislatura em função da derrota que o governo teve em 74, nas eleições de 74. Pouca gente sabe disso daí. E foi feito dessa maneira, imposta dessa maneira para realmente... Tudo bem, a gente promove uma abertura, mas a gente não quer... A gente quer sossego. Vocês deixam a gente em paz, gozando das nossas aposentadorias. Então, eu, você, todo mundo que está nos ouvindo, venho, paga a aposentadoria dessas pessoas que assassinaram centenas, se não milhares de pessoas durante a época da ditadura, agindo em nome do governo. E o outro fato estruturante que tem é a questão da educação. Então, de novo, só para fazer uma contextualização, o Brasil se urbanizou de maneira muito forte na década de 70. 60, 70, mais fortemente na década de 70. Até aquele tempo, a escola pública, ela tinha qualidade, mas era para poucos. Todo mundo sabe disso, né? Os nossos pais estudaram escola pública, não era nem fácil entrar. mas você tinha uma parcela significativa da população que era efetivamente analfabeta. Analfabeto mesmo e alguns analfabetos funcionais como o dito cujo. No processo de redemocratização e uma série de coisas e dentro desse processo de urbanização onde se trouxe mais gente para a cidade, houve uma demanda que o governo teve que responder de prover escola para todos. Então, hoje tem escola para todos. O sistema público consegue acolher toda a demanda de estudantes. Mas qual é o objetivo da educação? Conversando recentemente com um ex-secretário de educação, um amigo meu, uma pessoa muito querida, eu perguntei para ele qual é o objetivo da educação? Você tem esse secretário de educação, vocês estão trabalhando para quê? Onde a gente quer chegar com a educação? Alfabetizar? Alfabetizar não chega a lugar nenhum. Saber ler e escrever é um meio que eu preciso ter para chegar em algum lugar. Fazer contas é meio. Eu sou uma torada desses dois, chá de chapa em tempos modernos. Seninha lá de apertar parafuso. Educar isso é para você virar. Uma pessoa muito querida que faleceu recentemente o Fernando Pacheco Jordão num programa que eu assisti dele ele fala qual é a questão dela? Por que a educação é do jeito que é? Porque a educação é subversiva. Então se você trabalhar num conceito completo de educação você cria o discernimento no indivíduo, no estudante, naquela pessoa que amanhã vai ser um adulto e ela vai questionar as coisas. Então a educação pública que é dirigida pelos governantes se ela for feita na sua como ela deveria ser para formar cidadãos ela vai formar cidadões subversivos que questionam o governo. Por que que eu vou ajudar a formar alguém que vai me questionar? Então eu acho que existe uma decisão política de se termos um modelo de educação fraco. Para mim o objetivo da educação é capacitar o indivíduo para que seja um cidadão que possa exercer de maneira plena com discernimento próprio o seu papel dentro de uma sociedade democrática. Para isso você precisa saber ler e escrever fazer contas de matemática ciências história conhecer a sociedade em que você vive entender como é que você chegou no dia de hoje o dia de hoje é o resultado que aconteceu ontem anteontem há cem anos atrás como é que é isso dentro de um contexto regional dentro de um contexto global isso para mim habilita as pessoas opinarem de maneira mais de uma maneira mais instrumentalizada do que elas acham que para onde a gente deve caminhar se as pessoas não têm esse conhecimento elas não conseguem fazer esse julgamento então até respondendo outro pedaço da sua pergunta por que tanta gente fala em volta da democracia da ditadura é porque eles não sabem o que foi naquela eles não foram não foi ensinado para eles não foi dado os exemplos do que era viver numa ditadura e eu acho que de novo as eleições do ano passado e esse recrudescimento esse reaparecimento dos movimentos de extrema e extrema direita tem a ver com o sucesso dessa política de educação de não se criar cidadãos questionadores então tem muita gente que não sabe o que foi a ditadura muita gente aqui não foi ensinado o que foi a ditadura e o governo insiste também em mudar a história dizer que não houve ditadura e mudar a história do que ocorreu um dos casos que eles citam que o Bolsonaro especificamente citou se refere ao caso do Vladimir Herzog do seu pai em que ele comentou que suicídios ocorriam as pessoas se matavam sabe o que também acontece às vezes entra gente transtornada da cabeça para xixiar nações só que um a gente tem prova que não é verdade primeiro que você falou e outro a gente tem prova que é verdade o que eu coloquei ele tenta diante dos fatos as opiniões são secundárias o caso do meu pai por exemplo é assim é o caso mais bem conhecido daquele período por toda a notoriedade que ele teve pela luta que minha mãe teve ao longo de mais de 40 anos em busca da justiça e da verdade é o mais documentado foi um dos casos que é provavelmente um dos casos se não o caso que a Comissão Nacional da Verdade menos teve que investir tempo porque ele já está documentado já tem confissão dos torturadores então assim novamente esse esse ser inumano que chefia a nossa nação sem nenhuma compaixão sem nenhum respeito pelas pessoas querer promover o ódio querer promover a discórdia e agir como um fascista tentando reescrever a história ele não percebeu que ele nasceu sei lá 50 anos atrasado ele podia ter nascido 50 anos antes e ter migrado para a Alemanha e se sentado ao lado de Adolf Hitler Mussolini Pinochet aliás ele declara que Pinochet é um herói para ele declara também que Ustra é um herói para ele o que já é absolutamente terrível mas eu prefiro colocar num contexto internacional para não dizer que Ustra é ligado ao caso do meu pai só para sair da pessoalidade então é isso é isso mas apesar de eu falar essas coisas e desqualificá-las de maneira constante porque a indignação é muito grande a gente tem que respeitar a decisão do eleitorado porque ele chegou lá de maneira democrática houve manipulação não houve do processo eleitoral e tal eu não gosto de entrar nesse debate porque a gente vai falar de eleição de 89 aqui então a história das eleições são histórias de manipulação mais ou menos e que a resposta se alguém quiser saber como isso funciona no mundo todo assista ao documentário que está na Netflix a democracia a democracia hackeada que trata muito bem desse tema e que justamente mostra que você consegue ter um nível de manipulação sobre as pessoas mais que tem opiniões mais suscetíveis eu acho que são as pessoas justamente menos educadas nesse sentido do projeto de um projeto de educação de conhecer saber porque a gente chegou até aqui essa coisa toda quando a gente é bem educado quando a gente é bem formado bem formado essa coisa toda os nossos valores ficam muito bem solidificados ficam muito bem solidificados pra mim por exemplo discutir pena de morte não existe discussão é uma coisa inegociável pra mim ah se amanhã matarem seu filho você vai querer matar a pessoa provavelmente eu vou querer matar a pessoa mas eu como ser humano tenho o direito de ter uma reação irracional o Estado ele é racional e eu não acho que o Estado deveria condenar a morte uma pessoa que mate uma pessoa que matou meu pai por exemplo ou as pessoas que adoram essas pessoas não acho que o Estado tem que na hora que chegar e perceber que esse ser que hoje preside o país tem sido responsável por uma série de agressões violências mortes de pessoas que ele tem um discurso de ódio desde a época que a gente o conhece que inclusive é crime previsto no código penal então não é questão de assim ele deveria estar na cadeia se o Brasil realmente deixasse se comportar apenas como um bando de gente eu não acho que ele tem que ser torturado passar pelo que meu pai passou e morrer eu acho que ele tem que ser julgado e sofrer as penalidades pelo que ele tem feito e ele tem feito coisas não é de janeiro para cá é só história política a gente até falou ficou 27 anos lá no congresso e não sabe nem o que é o poder legislativo então pode começar devolvendo 27 anos de salário de deputado e todos os penduricários no início da entrevista você falou deve dar para construir umas 10 escolas no início da entrevista você falou de impedimento tem pessoas que tem falado sobre esse tema o próprio Real Júnior Miguel ele tem falado sobre essa temática ele fala que não é nem caso de impedimento é caso de interjeção eu só lamento que a história é um processo de causa e consequência então assim eu acho que parte da culpa de a gente estar onde a gente está é do senhor Miguel Real Júnior com o processo de impeachment da Dilma então se ele quer limpar agora o currículo dele é outra questão mas infelizmente ele colaborou ao lado de uma pessoa especificamente que eu realmente não tenho nenhuma nada de bom para falar que é a deputada Janaína que eu também quando eu vejo ela em público ela também parece uma pessoa transtornada não consigo entender o que o Miguel é o que tem uma história muito séria tem um passado tem um currículo tem um legado importantíssimo foi entrar nesse bonde com ela mas eu tenho certeza que se não tivesse acontecido um impeachment da presidente Dilma o cenário eleitoral seria outro eu acho que provavelmente o PT ter tido muita chance de ter disputado a eleição como o próprio Haddad disputou mas também não teria surgido essa 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 aberração da sociedade então um golpe contra Dilma um processo de impeachment eu não chamo de golpe aí é a sua opinião a retirada do poder aconteceu em 64 a retirada do poder da presidente Dilma foi um gestor a esse tipo de coisa com certeza eu de novo como eu falei aqui já mais de três vezes em relação a esse governo abominável que a gente tem que respeitar a decisão das urnas ali não houve um respeito eu converso com uma série de amigos meus que trabalham na iniciativa privada e tal e sempre eles vão pelo lado econômico para justificar a saída dela porque não tem crime assim ela até hoje não houve com Lula tem uma série de processos criminais com a Dilma não tem tem um crime político daquela questão e tal ou seja se pegou uma coisa se deu uma outra dimensão e se você ver o pronunciamento dos votos dos mais de 500 deputados que votaram pelo impedimento e aí eles falam da questão econômica acho que menos de 10% fala sobre o que ela era efetivamente acusada razão para o impeachment então em tese é um voto é um voto desqualificado mas é aquela coisa eu acho que isso daí é uma fragilidade da nossa democracia que permite que o impeachment seja um processo fundamentalmente político você está avaliando a resistência ao governo porque a questão dos direitos humanos que estão sendo violados agora a gente pode citar indígenas a gente pode citar várias lideranças populares enfim é uma lista grande aí de problemas você acha que ou de ataques melhor não é simplesmente problemas você acha que a resistência a isso tem sido efetiva tem sido a altura dos ataques que a população está sofrendo as pessoas que mesmo se se colocaram favoráveis ao impeachment como você falou hoje estão de um lado mais democrático há uma frente contra esses esses desmandos esses ataques ou não essa é uma pergunta bem interessante muito boa eu venho sendo convidado para participar de um de um monte de movimentos comissões não sei mais o que e tal e eu acho que um dos principais problemas que a gente tem é um monte de frentes de comissões de reações né e eu acho muito importante que acha que as pessoas estejam fazendo alguma coisa ou seja estejam se indignando e tentando se organizar eu acho que a estratégia é errada né inclusive isso conta um pouco o que abriu a porta para o resultado da eleição porque que a estratégia é errada porque vou dar um exemplo de engenheiro totalmente idiota mas se você pegar quatro pilhas e ligar em paralelo a luzinha brilha de um jeito se você colocar as quatro pilhas alinhadas ela acende quatro vezes mais forte a diferença de paralelo e sério né então se esses movimentos tivessem se juntassem a partir de um de um manifesto conjunto essa coisa toda eu acho que a efetividade da ação seria muito mais poderosa bem ou mal a direita fez isso né enquanto a esquerda e centro-esquerda se fragmentou e perdeu o discurso né a gente não gosta do Bolsonaro eu não gosto mas eu acho ele vou falar uma coisa complicada do ponto de vista de como um político ele é um dos políticos que tem o discurso mais honesto ele fala o que ele pensa ele não fica tentando talvez ele faça um pouco disso mas na essência é inclusive um dos grandes problemas dele e a gente lamenta é que ele pense aquilo aliás o grande problema é que ele pensa o que ele pensa eu lembro em 2014 na eleição de 2014 e na eleição de 2010 o grande partido de oposição ao PT era o PSDB que ficou sem discurso porque tentou-se criar um discurso que não excluísse ninguém que agradasse a todo mundo não existe isso você vai no melhor restaurante do mundo vai na minha pizzaria não vou agradar todo mundo mas a gente tem uma pegada e a gente tem que investir nisso daí o Bolsonaro ele fez isso muito bem feito tem uma parcela tem 200 milhões de habitantes tem uma parcela X 10, 15% não interessa qual é o número que pensa como ele e ele sempre falou de uma maneira muito sincera para essa para essa então ele tem um eleitorado que se identificou e o eleitorado de oposição ficou sem uma figura para se identificar com quem que vocês se identificam? ah, me identifico com o Ciro ah, me identifico não me identifico com o Haddad com o Lula com o Hércio sei lá com o Amoedo mas a gente assim é tipo assim eles são os melhores dentro da situação mas nem é um cara que está falando o que eu falo talvez um ou outro que apareceu agora eu acho que tem um ou outro que tem um discurso ainda sincero como a própria Marina como o próprio Amoedo como como alguns poucos que ficaram pequenos mas aqueles aqueles partidos que eram maiores tem um que nunca teve discurso que é o PMDB isso é histórico PMDB é situação e para ser situação você não pode ter ideologias você tem que estava vendo aí uma notícia em um portal da filha do Silvio Santo dizendo que o pai dela ensinou para ela que isso tem que estar sempre de bem com o governo atual essa ideologia está sempre de bem com o governo atual uma ideologia de um partido como o PMDB como tem mas o que eu estou querendo dizer é um pouco disso então assim houve esse processo da gente ficar ófono de uma liderança que se arriscasse a não tentar agradar todo mundo dentro das esquerdas e centro-esquerdas e agora a gente tem um movimento de reação que tem até participação de algumas pessoas de direita porque a questão é uma reação contra uma coisa de ódio contra uma coisa de destruição do meio ambiente contra uma coisa de destruição das minorias então é irrelevante se a pessoa de direita ou esquerda ela fica indignada com esse tipo de coisa de estar se posicionando em relação a isso mas como a gente não teve uma construção de um pensamento corajoso ao longo desse tempo eu acho que existe uma dificuldade muito grande de se juntar e fazer a pilha em série fica nesse monte de frentes em paralelo contra uma extrema direita que é muito coesa muito forte porque ela está toda unida na verdade ele está conseguindo até desunir o Coisa está conseguindo até desunir me falaram que agora até o MBL está contra ele não sei que foi assim eleitor de carteirinha dele agora até eles o Alexandre Frota saiu do partido ontem foi expulso então ele está conseguindo na realidade o nosso maior aliado é o Bolsonaro para desconstruir o governo dele se ele ficasse quietinho seria um governo muito forte que poderia fazer estragos bem maiores se for essa necessidade de sair da fragmentação buscar uma união pelo menos na área de direitos humanos parece que há um encaminhamento nesse sentido por exemplo amanhã vai ser criada essa mesa nacional de mas tem a mesa nacional tem a comissão Arnes tem que é integrada pela comissão Arnes e pela direção da OAB CNBB enfim você acha que eu não sei eu acho que são coisas importantíssimas que estão acontecendo eu não sei se são suficientes eu não sei se você começou pondo a sua pergunta falando sobre uma mobilização se eu acho que está sendo suficiente ou não por exemplo a comissão Arnes eu estive no evento de formação da comissão que foi lá na Universidade de São Francisco 80% dos integrantes estiveram na comissão de Tratônio Vilela que aconteceu 30 anos atrás então assim é muito preocupante que não haja uma renovação são pessoas maravilhosas que tem biografias de dar inveja a qualquer ser humano acho que a gente está falando de direitos humanos são pessoas que realmente dedicaram a sua vida para o outro com compaixão com olhar com preocupar em defender direitos essa questão toda mas são as mesmas pessoas com raríssimas exceções como eu te falei mas a maioria vem da comissão Tratônio Vilela de 30 anos atrás na década de 80 que foi importantíssimo então assim como é que a gente engaja eu vejo o jovem sendo engajado porque você até que esqueceu de citar isso entre os atentados que eles estão fazendo um dos mais graves é com a educação com os cortes seguidos de verbas para a educação para a educação pública até pelo que você falou antes não é à toa que a educação é o alvo preferencial então eu vejo jovens escolhendo mais essa causa posso estar errado também não sei acho que tem uma questão de diversidade que eles trabalham muito bem e tal e eu não canso de falar isso eu digo assim sei lá a gente está nessa batalha há quanto tempo a gente está jogando água nessa pedra dura 30, 40 anos a gente precisa precisar vir precisamos ser substituídos não adianta trazer a seleção de 82 para jogar a Copa de 2020 vai tomar uma surra porque a gente precisa trazer gente com novas ideias gente que conhece os novos processos de comunicação de engajamento que inclusive a campanha do Bolsonaro usou muito bem deu uma surra em todo mundo nessa questão de como usar os meios digitais então isso tem até a ver com uma reflexão que eu faço quando ficam me convidando para essas coisas algumas eu participo mas eu estou mais preocupado que eles convidem outras pessoas convide quem está começando nessa história política pessoal de cidadão de exercer sua cidadania não estou dizendo que eu já fiz a minha parte a nossa parte nunca acaba só acaba quando a gente morre mas eu acho que é mais importante são as novas gerações estarem no fronte desse processo e como você tem pistas de como imagina eu sou totalmente ignorante eu não tenho pista a pista que eu tenho eu não tenho pista eu colaboro no que eu posso me chamo eu participo uma coisa que eu acho que por exemplo algumas coisas que me chamaram e eu não participei o Instituto Logístico de Monsorgue não participou de maneira consciente foram alguns movimentos movimentos grandes que tiveram a tesão de mais de duas dezenas de organizações muito sérias que eu tenho absolutamente todo o respeito mas a gente achou que o Instituto não deveria entrar porque também vieram com um discurso de indignação de oposição ao que estava se criando no Brasil mas não diziam a que vieram ah viemos para defender a democracia você perguntava o Bolsonaro ele também está aqui para defender a democracia na visão dele ah viemos para defender o meio ambiente viemos para defender a diversidade eu acho que a gente tem que falar assim não sou a favor disso sou contra disso sou contra disso a gente tem que pontuar um pouco mais a gente tem que perder alguns aliados e fortalecer os que ficarem para encontrar um discurso para desenhar um caminho não dá para ficar mais dando tiro para tudo quanto é lado a gente está gastando muita munição e a munição nesse caso é o ímpeto a vida a paixão das pessoas que ficam dedicando horas dias anos da sua vida por essas causas a gente ficar com essa coisa sem cor a gente pega todas essas causas que a gente pensa essas coisas você pensa isso você pensa aquilo não acho que está importando jogo tudo no modificador bato e sai uma mistureba disso tudo a gente defende essa coisa amorfa acho que a gente tem que dar mais forma ao que a gente acredita a quais são as nossas prioridades precisa haver uma reforma de estado uma série de aspectos e eu não preciso concordar 100% com a sua proposta para lutar junto com você isso é uma coisa muito importante que as pessoas falam mas isso daqui eu discordo então eu vou para o outro lado isso é uma das coisas que fragmenta mais 10% 20% que você está falando eu não concordo o não concordar é mais um motivo para você estar junto para a gente debater essas divergências e fortalecer e criar uma coisa nova que nos aproxime mais mas não a gente hoje em dia acho que isso aí tem a ver não sei se tem a ver com internet o mundo digital não sei sei lá o que se eu não concordo com você eu vou para um lado você vai para outro eu vou para cima ou para baixo não é nem questão de aresta vai se criando um processo de se isolar mesmo de afastamento e isso é contra o conceito de democracia porque a democracia na sua essência é a diversidade é o debate do diferente você falou de movimentos em que o instituto participa e movimentos em que ele não participa você podia falar um pouco mais ou falar um pouco do que que é e o que faz o instituto o instituto tem três eixos um eixo de educação um eixo de memória e um eixo de educação educação, memória e jornalismo desculpa falei duas vezes a mesma coisa jornalismo as três grandes áreas que a gente trabalha são dois prêmios de jornalismo para estudantes de jornalismo o prêmio Fernando Pacheco Jordão que está acontecendo nesse momento foram selecionados os ganhadores que estão produzindo matérias que serão apresentadas em outubro o prêmio Vladimir Herzog que está na 41ª edição que dá reconhecimento àqueles que usaram seu trabalho para construir matérias denunciando violações de direitos humanos na sua essência e a terceira na parte de jornalismo é o lado proteção o Brasil é um dos países que mais assassina e violenta jornalistas no mundo a frente do Brasil tem dois países em estado de guerra e o México depois vem o Brasil a gente tem toda a visibilidade e assessoria política como uma forma de proteger o profissional de imprensa porque se você tem uma imprensa ameaçada ela não é livre e você não tem uma democracia plena a democracia tem uma correlação direta com a liberdade de expressão em todas as dimensões e principalmente no jornalismo jornalismo é o quarto poder de uma democracia como todo mundo diz é o contraponto dos outros três então isso é a parte de jornalismo a parte de memória a gente tem vários projetos de recuperação da história recente do Brasil o maior portal sobre o período da ditadura chama Memórias da Ditadura um portal que a gente vem trabalhando há mais de cinco anos é realmente uma encicopédia para aquelas pessoas que sabem ainda o que é uma encicopédia o pessoal sabe o que é uma equilix mas uma encicopédia é aquela que vem bater na nossa porta para vender 40 quilos de livro é mais ou menos isso num formato digital muito interessante porque tem pegadas bem originais como mostrar os militares que foram contra a ditadura os celis que foram a favor mostrar a questão LGBT durante a ditadura dos negros dos índios dos mulheres trabalhar a questão das minorias falar sobre a Comissão Nacional da Verdade tem atividades educativas para um professor levar para a sala de aula enfim é quase que uma faculdade um instituto de ensino sobre 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 esse período recente da história brasileira desculpa nessa área aí tem tido uma resposta bacana são mais de dois mil escolas não, não isso é tudo digital e é um site que recebe quase um milhão de acessos por ano são em torno de dois a três mil acessos diários e é interessante que tem o volume tem uma correlação com o período letivo são realmente estudantes que estão na época de férias cai depois volta e sobe o nosso principal garoto propaganda chama-se Jair Bolsonaro desse site ajuda a explodir as consultas a exposição que está abrindo no Itaú Cultural tem a participação do Instituto de Mesorg é um exemplo de um trabalho de memória e ali é bem interessante tem uma exposição inédita tem uma curadoria inédita sobre a história do meu pai que fala sobre a vida dele enfim mas a gente faz exposições faz atividades participa de palestras dentro dessa questão de memórias e a gente faz parte de uma rede internacional de memória o Instituto Vladimir Esorg é o representante brasileiro de uma rede de memórias formadas por uma universidade da Irlanda assim como o Museu da Memória do Chile e algumas outras instituições de vários países e o quarto é a área de educação onde a gente tem hoje acontecendo de maneira contínua dois grandes programas um chamado Respeitar é Preciso de Educação Formal para o Ensino Fundamental da Creche Afinal do Fundamental 1 com uma parceria com a Prefeitura de São Paulo já há mais de cinco anos atingindo mais de um milhão de crianças 1.560 escolas da rede pública esse programa está sendo levado para outras regiões do Brasil via apoio da iniciativa privada e o resultado final desse programa é uma redução da violência porque a gente trata questões de diversidade de bullying do respeito ao indivíduo da escuta de uma série de coisas disso que eu falei que o pensar diferente agrega para a sua formação e não deveria ser então você reduz todo um processo de convivência de desrespeito de fricções como você falou de arestas a gente apara essas arestas e mostra que elas não são arestas na realidade são coisas que se encaixam que se somam se tratadas da maneira correta a gente tem até um estudo que a gente fez no final do quarto ano do programa que mostra de maneira qual e quantitativamente o resultado do programa tanto a nível dos estudantes como dos professores e da comunidade e como é que é feito esse programa é o treinamento dos professores ou é uma distribuição de apostilas medos a Ana Rosa abriu para uma entrevista aqui que acho que vale a pena mais de uma hora para falar sobre isso mas fundamentalmente direitos humanos não se aprende em sala de aula se aprende vivenciando direitos humanos e é a partir dessa metodologia que a gente faz a qualificação dos educadores da rede de estudo de escolas de ensino municipal a gente faz um trabalho de qualificação desses educadores através de um processo de duas mãos construtivista etc foi feito um trabalho inicial de diagnóstico de quais eram as questões que é o nosso marco zero a partir daí se definiu áreas temáticas e vai se entrar no site tem todo o material lá respeitarapreciso.org.br tudo que a gente faz é digital de acesso gratuito livre e o outro programa que a gente tem chamado Usina de Valores é um programa de educação não formal que também tem muito a ver com muita coisa que a gente falou aqui que assim o diferente ele está posto tem gente que pensa diferente de você em vez de você combater em algumas coisas que esses diferentes pensam diferente de você e vão contra alguns valores universais como a vida como a paz como a democracia como a liberdade a gente tenta achar nesses grupos setores mais progressistas e tenta e trabalha com eles articula com eles eles são na realidade os protagonistas do programa nós somos mais facilitadores e organizadores desse processo para que eles tenham mais vozes dentro do próprio grupo o primeiro grupo que a gente resolveu fazer uma intervenção são os evangélicos e é um programa que acontece em São Paulo na zona sul de São Paulo no Rio de Janeiro na comunidade do Alemão na periferia de Recife Salvador e Caxias programa presencial presencial a gente manda a equipe para lá mas a gente localiza como eu falei a gente localiza os nossos articuladores nessas regiões dentro desses grupos e ajuda eles a criar esses debates essas conversas já tem alguma avaliação dos frutos desse trabalho? não esse ainda é novo ainda não foi feita uma medição uma coisa que inclusive eu venho pedindo algum tempo para a equipe que eu gostaria de ver os dados a gente tem vários depoimentos de novo usinadevalores.org.br vai encontrar muito material lá e muita gente conhecida antes da gente ir para a ocupação Vladimir Herzog eu queria te perguntar sobre a repercussão internacional do que a gente está vivendo hoje no Brasil algumas pessoas que estiveram aqui conosco fazem uma comparação com o regime da sul-africana do Apartheid e acham que não é não é impensado ou não é esdrúxulo pensar que o Brasil poderá sofrer boicotes por conta da política do conjunto da obra tanto na área de direitos humanos como na área ambiental econômica enfim como é que você avalia que está sendo a repercussão internacional é possível pensar numa reação mais forte da comunidade internacional ao governo Bolsonaro bom primeiro essa questão do Apartheid eu nunca tinha ouvido falar e eu não acho um bom exemplo porque os tempos são outros a questão do Apartheid é uma questão já acabou faz o que 30 anos 20 anos que acabou o Apartheid e como eu vou repetir pela terceira vez a situação que a gente tem hoje é resultado de um processo democrático inclusive não exclusivo o Apartheid ele era exclusivo os negros não participavam no processo político naquela época e o que o mundo olhava naquela época eram certas coisas como estava tentando botar já era inadmissível o racismo a segregação racial e a África do Sul talvez tenha sido um dos últimos no último país a resolver essa questão então era uma coisa que já era intolerável pela comunidade internacional isso é uma questão proposta os temas que existem hoje que são intoleráveis para a comunidade internacional que eu acho que está chamando mais atenção o número um é a questão do meio ambiente inclusive é o que a gente tem visto no noticiário pelo menos os países europeus e não sei o que indignados com o aumento do desmatamento na Amazônia e aí o governo Bolsonaro para diminuir o desmatamento ele troca o diretor do INPE para mudar os dados isso é uma atitude típica de ditadura isso acontecia muito na ditadura brasileira diga-se de passagem eu acho que o que está chamando muita atenção não é o fato dele ter extinguido a comissão de mortos desaparecidos o pessoal lá fora está se lixando para isso ou ter feito uma intervenção na comissão de anistia tem uma outra manifestação de algum organismo que tem como essa temática mas não é uma coisa da comunidade internacional a comunidade internacional está preocupada com a questão do meio ambiente porque está fazendo calor para caramba lá o pessoal está morrendo depois está fazendo frio depois está tendo as tempestades mais fortes da existência humana e não sei mais o que então a questão do meio ambiente ela é muito séria e talvez seja o governo que de maneira mais explícita diz que vai estar se lixando para isso inclusive o próprio ministro do meio ambiente e sim vai haver boicotes como já não vou dizer boicotes mas assim você tinha países que ajudavam o Brasil financeiramente para vigiar fazer programas e não sei o que e tal porque que eles vão continuar dando dinheiro se o país está dizendo que não vai fazer isso você vai dar dinheiro para fomentar o desmatamento então está vendo esse tipo de boicote de mudança de posição e denúncias de todos os gêneros um ou outro órgão que faz uma análise política mais profunda algumas revistas coisa toda aí realmente entra na uma série de coisas que a gente falou aqui dessas insanidades que o presidente fala e algumas até faz mostrando a sua perplexidade e fazendo essas conexões com a história da humanidade o que é importante vamos falar da ocupação vamos botar o clipe aqui da ocupação ocupação Vladimir Herzog que está sendo que vai ser inaugurada hoje à noite hoje quarta-feira 14 de agosto inaugurada no Itaú Cultural na Avenida Paulista a gente tem um filminho teaser para botar mostrando um pouco do que é a ocupação depois o Ivo vai contar um pouco mais dessa trabalho de curadoria que ele já mencionou anteriormente ele era um jornalista completo tudo lhe interessava ele queria ser multimídia numa época que você não tinha os recursos técnicos para ser multimídia estava se preparando para provavelmente começar a fazer cinema e isso que era o objetivo da vida dele portanto tornar o cinema acessível a um público maior eu acho que compensa o prejuízo estético se é que esse prejuízo existe a gente achava que ia salvar o mundo todos nós a gente vira jornalista para salvar o mundo primeiro é que a gente tem que dar uma olhada nesse passado recente entender o que a gente fez de errado e eu não estou falando da história do meu pai é uma coisa muito mais complexa e não começa em 64 começa em 1500 tem absoluta razão o Iversorg em que ele disse uma coisa muito interessante assim meu pai é maior do que a sua própria morte bom passamos aí o teaser então o que é a ocupação do Iversorg bom já foi apresentado aí mas então o seu insight tem um ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas apesar de eu não ser religioso acho que é ótimo isso aí com as coincidências que realmente muito vem para o bem esse era um projeto para ter acontecido no ano passado em meados de agosto do ano passado o Itaú Cultural o Instituto Lajimezorg já fizeram algumas atividades em parceria ao longo desses 10 anos da nossa existência e surgiu a ideia de contar quem foi o jornalista quem é essa pessoa quando se começou a pesquisa no ano passado se descobriu muito mais material do que se tinha ideia que existia e muito mais pessoas que tinham depoimentos muito importantes para dar porque se conhecem muito pouco sobre quem foi meu pai eu mesmo conheço muito pouco sobre quem foi meu pai como jornalista depois da morte dele 99,9% do foco foi sobre a morte sobre o caso que parou de se olhar a história da vida dele se olhou muito pouco então eles decidiram adiar por um ano mas não se parou de trabalhar ao longo desse ano tem sido feito um trabalho de pesquisa de organização de acervo extraordinário gravação de dezenas de depoimentos coleta de documentos cartas que a gente aliás eu não sei como vai ser daqui a 50 anos se quiser fazer tudo lá no celular de alguém mas isso é lindo porque você tinha descobriram essas cartas que ele trocava com cineastas do mundo todo com pessoas intelectuais do Brasil e se estudou esse material para se descobrir quem era o meu pai e conseguisse fazer uma curadoria que tivesse lógica então essa essa ocupação que inaugura hoje à noite é isso acho que 80% do material eu não conheço 80% dessa história não conheço não conheço e tem coisas assim bem patológicas vamos assim dizer tem uma carta do meu avô para o meu pai contando como é que foi a fuga da Iugoslávia e a questão da segunda guerra mundial e é uma carta que é uma obra de arte pelo detalhismo pela narrativa essa coisa toda eu não conheço meu filho conhece porque minha mãe contou para o meu filho mas acho que o que aconteceu é que meu pai morreu tinha 9 anos e aí houve um processo natural né da galinha botar o pintinho embaixo da asa de proteger os filhos então a gente foi meio que isolado de tudo meio que em relação ao meu pai mas aí o caso começou muito grande a gente começou numa vida política desde cedo e ficou se tratando as consequências da morte do meu pai e a gente deixou de resgatar de olhar eu conheço as fotos talvez o que eu mais conheço são as fotos inclusive eu que guardo as fotos a maioria delas pelo menos mas os documentos essas cartas essas coisas eu nunca tinha visto artigos que ele escreveu estavam com a sua mãe estavam alguns com a minha mãe alguns com outras pessoas foi se descobrindo isso daí as reportagens que ele o trabalho dele como jornalista que ele fez para a revista Visão para o jornal Estado de São Paulo eu nunca li eu não conheço eu acho que eu de uma maneira uma reação inconsciente também criei um bloqueio de meio que deixar isso lá e nós aqui não sei é uma coisa estranha eu vi a apresentação do que vai ser uma apresentação que o Itaú fez para o próprio equipe do Itaú cultural na semana passada fiquei muito emocionado e eu acho que ela tem uma coisa incrível porque ao longo desses quase 44 anos sempre que se fala do meu pai fala sobre a morte dele já fizeram exposição livro documentário whatever de tudo essa é a primeira vez que você faz um trabalho artístico um trabalho cultural sobre a vida dele e está lindo o trabalho está muito incrível as pessoas vão poder ver a máquina de escrever dele com a carta que ele estava escrevendo na máquina então ontem eu estava conversando com os educadores do Estado Cultural eu acho que em resumo vou fazer uma brincadeira vocês conheceram meu pai não estou falando do lado de meus olhos o que vocês pensam é uma figura é uma coisa mística quase é uma referência eu acho que a exposição humaniza volta a trazer ele para o planeta terra dos seres humanos mostra as coisas boas as coisas ruins as manias nunca soube dirigir por exemplo isso eu já sabia mas como é que era desde a questão profissional dele na reação como é que ele tratava com a equipe quais eram os sonhos dele o que ele fez e isso estão os documentos originais expostos lá no Itaú e a máquina de escrever o original dele tem uma foto dele fazendo uma entrevista na região de Canudos porque ele pensava em fazer um documentário sobre Canudos ele ia fazer no ano seguinte em 76 ele ia fazer um sabático para fazer esse longa-metragem que o sonho dele era ser cineasta na entrevista ele está entrevistando você vê que ele está com um relógio o relógio está na exposição e o gravador está na exposição você tem uma foto de 50 anos atrás quase 45, 46 sei lá eu e os objetos estão lá então eu acho que isso é muito poderoso mostrando que não é uma fábula que é uma coisa de carne e osso era uma pessoa que tinha sentimentos enfim o que te surpreendeu mais nesse recenseamento de tudo da trajetória profissional e pessoal eu acho que uma coisa que é muito emocionante é você realmente documentar o que foi a relação dele com outras pessoas então várias pessoas dessa relação dão depoimento inclusive o trabalho vai continuar o próprio museu da pessoa está iniciando uma coisa em paralelo vai gravar vai gravar o depoimento de 10 personagens que tem a ver com a história do meu pai o próprio Itaú a parceria com Itaú não termina aqui ela continua no sentido de continuar tratando todo esse acervo digitalizando cuidando restaurando para que tenha acesso acesso público para todos e a exposição consegue fazer uma coisa assim há muitos anos a gente tem um projeto que por N questões a gente não consegue tirar do papel N questões financeiras obviamente agora está começando a sair que é fazer um novo filme sobre o meu pai mas não só sobre o meu pai sobre aquela geração que tinha sonhos que queria mudar o país que viveu na década de 60 70 que é uma época muito muito efervescente culturalmente politicamente essa coisa toda e o pano de fundo dessa ficção a ideia é fazer uma ficção não um documentário a ideia é fazer uma proposta que eu passei para o pessoal que está encarando o projeto vocês tem que fazer uma ficção que eu acho que é uma linguagem que comunica melhor mais leve mas eu vou saber se vocês fizeram um bom roteiro um bom filme caso os espectadores vocês vão contar a tragédia inclusive as tragédias mas se os espectadores saírem da sala de cinema felizes eu acho que as pessoas vão sair felizes dessa exposição eu saí feliz para cima para cima totalmente ela é muito ela é muito humana ela é tudo o que esse cara que preside o país não é uma boa esse pensamento agora é um bom resumo essa exposição é tudo o que o chefe dessa nação não é inclusive de maneira muito respeitosa não tem nenhuma foto do meu pai morto porque é um pedido da família o Instituto Vladimir Zoga não tem nenhuma foto do meu pai morto nem a famigerada foto não faz parte do nosso acervo não faz parte da exposição é uma coisa que incomoda a família minha mãe está com 78 anos e não aguenta mais isso já já deixou muita ciclatriz na gente eu acho que os curadores do Itaú os curadores do Instituto de uma maneira muito respeitosa nos respeitaram respeitaram a família e conseguiram fazer uma exposição que se torna ainda maior por não ter aquilo porque aquilo é aquilo lá para mim ficar usando aquela imagem me desculpe quem pensa o contrário mas é a minha opinião e eu tenho o direito da minha opinião e não vou mudar é mau jornalismo é você tentar atrair o leitor ou o espectador por uma imagem chocante e não pelo conteúdo o que não aconteceu tudo bem o não acontecer talvez até dê importância à imagem eu não quero entrar nesse tema mas você pode falar daquilo lá hoje a Folha de São Paulo traz uma resenha metade da Folha me mandaram facsímile eu não vi são fotos então tem a foto lá da missa tem não sei o que e tem um pedaço daquela foto eu achei de um mau gosto enorme e ainda fica tentando achar uma um conflito ali dentro que aquela outra foto foi censurada censura quem faz é o Estado em primeiro lugar e o que houve foi um pedido da família que aquilo não acontecesse e um dos curadores do conselho do Instituto Vladimir Herzog sabe posso até falar aqui de publicamente como a gente tem uma questão muito pessoal sobre esse tema tem um projeto muito grande saindo um pouco do tema da exposição só para entender um pouco como é eu penso a gente pensa a família pensa e o Instituto Vladimir Herzog pensa tem um projeto muito grande que tem a ver com o tombamento do Doicórdia da Totóia eu sempre fui contra continuo contra a preservação daquele prédio eu acho que aquilo tinha que ser posto abaixo se construiu um memorial numa praça praça tem luz traz pessoas eu acho que a gente tem que construir memorials não para quem viveu aquele período mas para quem não viveu de nova educação então assim mas independente do que eu acho ou deixo de achar foi tomada uma decisão em conselho que o Instituto Vladimir Herzog não vai participar de nenhuma ação relativa à conservação do Doicórdia foi um pedido meu da família e o conselho achou absolutamente legítimo e a gente não vai se envolver nisso e estavam pedindo que o Instituto tivesse uma articulação muito grande nós somos uma organização muito bem montada a gente faz projetos com muita qualidade já participamos de vários projetos poderíamos colaborar muito se fosse um projeto que conversa com a essência da nossa existência e aquilo não é a essência da nossa existência é celebrar a vida do meu pai aquilo celebra a morte a gente quer distância daquilo quer distância dessas fotos é uma questão de certo e errado como a gente pensa o forte da exposição da ocupação é a vida é uma exposição sobre a vida não é que é o forte é a exposição tem o caso é claro que tem que isso faz parte da história ele está na parte final da exposição mas ele vai mais para um lado de contar a história então tem uma linha do tempo dos acontecimentos tem um manuscrito da sentença do juiz Moraes Márcio Moraes porque depois anos depois ele me deu um manuscrito que originou a sentença ou seja é a sentença escrita numa máquina de escrever também com rabiscos dele essa coisa toda anotações então esse manuscrito original também vai estar exposto lá a história está aí para ser contada eu só acho que ela não precisa ser contada de maneira usando imagens chocantes porque aí você fica olhando o chocante você fica olhando a embalagem e esquece do conteúdo se você quer vender um produto você usa a embalagem mas se você quer passar um conteúdo que a pessoa absorva um conteúdo a embalagem é secundária só que a embalagem ela distrai e essa embalagem especificamente daquela foto nos agride gera um desgaste essa coisa toda onde tem essa foto eu me viro e dou a volta estou cansado de ir em eventos que infelizmente aparece a foto eu passo reto não quero o que é então o meu pai que morreu muito cedo a gente conversou aqui com Ivo Herzog do Instituto Vladimir Herzog conversando aí sobre o Brasil a situação dos direitos humanos no país e sobre a ocupação Vladimir Herzog que começa hoje no Itaú Cultural na vida paulista antes de a gente terminar queria lembrar que essa entrevista essas reflexões essas informações sobre o Brasil e a história do Brasil que nos trouxe aqui o Ivo Herzog ficam disponíveis no nosso canal de vídeo o Tutameia TV e no nosso site tutameia.jor.br e antes de dar o tchauzinho final mesmo queria pedir ao Ivo a sua mensagem então ao nosso público a quem nos acompanhou e a quem vai ficar que vai assistir também no YouTube Bom, como eu falei que Deus escreve o SESP em Linhas Totas a exposição acabou caindo para esse ano e ela se tornou ainda mais relevante e eu acho que uma das grandes joias dessa exposição é que ela ela realmente tem um impacto muito grande no momento que a gente vive sem ter que fazer nenhuma militância sair com bandeiras nem nada eu acho que o grande valor dela como eu falei é a humanização de uma história de um personagem que é igual a vocês como o trabalho que vocês fazem meu pai não tinha não tinha asa não saia voando não tinha 2,40m de altura não, ele era um jornalista trabalhando fazendo a coisa dele e tal e com uma história como cada um de nós tem uma história aconteceu uma tragédia com ele uma violência sem cabimento a qual essa violência infelizmente esse ser aí que governa o país louva né então eu acho que é isso acho que é importante para a gente ver que o mundo pode ser bem mais simples e a gente tem que tem que juntar mais as coisas falando até os outros temas juntar mais as coisas e não ficar gastando a nossa lábia para separar 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 vamos juntar vamos estar mais perto vamos estar todo mundo hoje lá às 8 horas boa boa muito obrigada Ivo é isso então é isso vamos obrigado a todos que participaram o material fica disponível como eu falei no tutameia tv e no tutameia.jor.br tchau pessoal tchau 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 tchau